E aí Domingão, aqui nas aventuras, né, da garagem, graxa na garagem, aqui uma caixinha de som, até que robusta, bonita, bonitinha, tá escrito aí Kaid, não é o nome do proprietário, é o nome, é a marca ou modelo, né, desconheci até então, um amigo que pediu pra dar uma olhada porque falou que não estava carregando, então antes de mais nada, dei uma checada no conector, sujeira dentro do conector, peguei o cabinho, o mesmo que você carrega o celularzinho aí, carregando, estava com 40% de carga, conectei no Bluetooth, apareceu lá, 40% de carga, deixei carregando, passou pra 80, e deixei ele tocando aí um bom tempo já, durante o dia, né, funcionou legalzinho, Peguei as baterias, desembruei as baterias, que elas, ó, cadê aqui, elas vêm já nesse invólucro, né, pra checar, estão com a aparência boa, estão segurando o carga, né, E aproveitando que já que abriu, as baterias originais, elas ficam do lado de cá, né, e aí observei que eu tenho um espaço semelhante do lado de cá, aí entrei em contato com ele e falou, Vamos fazer o seguinte, vamos acrescentar mais duas baterias, não é pra ficar mais forte, é pra aumentar a autonomia, mesma coisa, você tem um caminhão que tem um tanque de combustível, Não tem os caminhões que tem dois tanques de combustível, um de cada lado, um do lado, caminhão, pra quê? Pra ele poder rodar mais, sem parar no posto, né, Então aqui é a mesma coisa, eu vou ter a bateria que originalmente veio nela, eu montei mais um conjunto, um parzinho aqui, soldei com solda ponto, as fitas de inox, Aqui elas só estão encaixadas pra quê? Pra mim carregar, né, eu vou fazer, continuar a checagem aqui, e depois de tudo certinho, eu venho, coloco essas daqui, o pack original no lugar, Esse pack que eu montei, coloco do lado de cá, puxo um fio pra ligar elas em paralelo, né, e tá aí ó, 4 volts carregando, se eu desconectar aqui, com a mão, Ó, tava 403, ó, 402, 401, ela caiu um pouquinho, né, isso é normal, porque já não tem alimentação ali na, abastecendo o carregador, Que é o teu módulozinho de carga aqui, né, mas é isso aí, vamos lá seguir, vamos checar aqui e depois fazer, ó, finalização dele, valeu!